Tu não puedes comprar al viento, tu não puedes comprar al sol. Crítica, razão acadêmica, reflexão sobre a universidade contemporânea, é uma coleção que trata dos problemas da universidade brasileira e latino-americana. A universidade tem que estar à altura do seu povo, principalmente numa realidade de capitalismo dependente, numa realidade periférica e numa situação em que a gente não sai do subdesenvolvimento, pelo contrário, aprofunda. E a universidade tem um papel fundamental. Se ela for necessária, como diria Darcy Ribeiro, porque a universidade necessária tem algumas características fundamentais, como tem que ser originária, tem que ser nacionalista, tem que ser descolonizadora, tem que estar à altura da sociedade e tem que ser revolucionária. O academicismo, que é forte nas universidades, mata a universidade. Por isso, a nossa coleção é uma coleção de crítica, é uma coleção para fazer as pessoas refletirem sobre a universidade e fazer com que ela se torne necessária. Nós estamos lançando o volume 3 de um projeto lançado em 2011 pelo Rampinelli, por mim, que é o Crítica à Razão Acadêmica. Esse projeto nasceu de uma necessidade do mundo acadêmico e do mundo intelectual brasileiro. Qual é essa necessidade? Desde 2002, 2003, a universidade deixou de ser objeto de crítica. Até esse período, era muito comum que intelectuais importantes, entre os quais o Darcy Ribeiro, o Maurício Tratenberg, Florestan Fernandes e tantos outros, dirigissem sua crítica às limitações da universidade brasileira, às crônicas limitações da universidade brasileira, não apenas a respeito do seu financiamento, mas, sobretudo, da sua função num país dependente e subdesenvolvido como o Brasil. Desde então, desde aquele período de 2002, 2003, para cá, entrou uma outra tendência entre nós, que, em larga medida, combina duas perspectivas. A primeira, a ideia é de que é possível melhorar essa universidade. E nós chamamos isso de uma perspectiva melhorista. E, de outro lado, uma parte constitutiva de uma digestão moral da pobreza, em que a universidade se transformou naquilo que Roberto Romano, alguma vez, chamou de a sopa dos pobres. A universidade passou a ter o projeto de uma universidade inclusiva. Esse projeto agora fracassou a olhos vistos. Mas a universidade perdeu a capacidade de se autocriticar, de observar seus limites objetivos, de uma universidade que não é a universidade clássica europeia, porque aquela também estava repleta de limitações, porque aquela era, antes de tudo, uma universidade nacional, destinada a fazer a grandeza da Inglaterra, da França, da Alemanha, dos Estados Unidos. A universidade que nós temos não é a universidade que nós queremos. E, durante muito tempo, a hegemonia da esquerda liberal entre nós produziu um fenômeno muito nocivo para a existência da instituição. A ideia é que nós temos que estar em defesa dessa universidade. Nós, ao contrário, desde 2011, estamos indicando os limites dessa universidade exatamente para sair do atoleiro em que a classe dominante colocou a classe dominante, a universidade brasileira, historicamente. E é por isso que nós estamos fazendo a crítica da instituição. Não apenas pelo seu lado economicista, quer dizer, a crônica falta de recursos que a classe dominante e o Estado brasileiro, em todos os governos, submeteu à universidade. Às vezes um pouquinho mais, um pouquinho menos. Mas a crônica falta de recursos, a expansão degenerativa que ocorreu durante os governos do presidente Lula e da presidente Dilma, o corte sistemático de verbas durante o governo do corrupto e liberal Michel Temer, do proto-fascista e ultra-liberal Bolsonaro, o esquecimento completo, os cortes sistemáticos de recursos. Mas, sobretudo, nós nos debruçamos para algo mais essencial, que está completamente esquecido. Qual é a função de uma universidade num país subdesenvolvido e dependente? Nós estamos, naturalmente, impugnando esse bordão criado pelos reitores, segundo a qual nós precisamos internacionalizar a universidade brasileira. Nós precisamos exatamente o contrário. Nós precisamos nacionalizar a experiência brasileira, a experiência universitária brasileira. que essa universidade se encontre com três fundamentos essenciais. Primeiro, que seja uma universidade para a grandeza do país. Segundo, que seja uma universidade com os dois pés na rapadura, ou seja, ambientada aqui nos dramas típicos dos países subdesenvolvidos e dependentes. E terceiro, que tenha rigor científico, tanto na área biológica, científico-tecnológica, ou na área de humanas, dos grandes problemas de um país que não é um país europeu, que não é um país da América do Norte, que é um país latino-americano periférico subdesenvolvido. E é para isso, para uma reflexão profunda, que implica em cortar na própria carne, que nós fizemos esse trabalho. Estamos lançando agora o Tomo 3, com vários professores da universidade brasileira que abordam, desde uma perspectiva crítica, temas distintos, que vão da formação do profissional no direito, portanto, dos currículos, ao tema do intelectual expatriado. Esse é um debate que está cancelado na universidade brasileira, mas que nós só vamos buscar legitimidade para a universidade brasileira se nós apresentarmos o projeto da universidade necessária. Necessária para quê? Para superar o subdesenvolvimento e a dependência. Essa é a nossa função. Essa é a única missão que nós temos. Então, os intelectuais devemos superar o academicismo dominante e apresentar uma perspectiva, sobretudo agora, que o capitalismo dependente e rentístico, essa fase terrível que nos encontramos, confinou a universidade a sua mais absoluta marginalidade. Sem um desafio científico e tecnológico, sem uma proposta cultural forte, capaz de enfrentar a indústria cultural metropolitana, e sem um projeto emancipatório para o Brasil. Projeto da Revolução Brasileira. É por isso que nós estamos lançando e convidando você para uma reflexão coletiva sobre a universidade brasileira. fazer a crítica da razão acadêmica.